No vídeo de hoje tem mais um flash em Old School pra terminar o fechamento do antebraço do Pedro. Tem mais uma sessão daquele fechamento de braço do Raul com tema de universo, uma paisagem mais psicodélica lá que a gente deu uma boa andada no projeto. E a criação do meu próximo projeto de fechamento de costas com o Rania, num Neo Oriental aí bem doido. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, então fica aí. Atenção galera, as vendas se encerram amanhã. Na Black Friday de 2019, no finalzinho do ano passado, eu lancei o meu workshop online. Foram somente 100 vagas e elas se esgotaram em menos de uma hora e meia. Foi muita correria. Então pra começar esse ano com o pé direito e devido a um montão de pedidos que eu recebi, eu resolvi antecipar o lançamento de uma segunda turma por um valor muito especial. Então se liga que é um super combo com dois workshops. O workshop de tatuagem autoral e o workshop de desenho autoral, que no valor original tava saindo a 899 reais. Mas você vai ter agora a oportunidade de adquirir por 327 reais. E você pode pagar no boleto ou ainda pra facilitar, parcelar em até 10 vezes no cartão. Cara, sai mais barato do que comprar um tubo de tinta de tatuagem por mês. E eu tenho certeza que aumentar o seu conhecimento, expandir a sua experiência, vale muito mais do que isso. A galera que participou da primeira turma já concluiu, tive um monte de feedback positivo, um montão de elogios, foram vários certificados emitidos lá na plataforma. E essa oferta só vai ficar no ar por 72 horas. Então corre! A abertura das vendas vai ser no domingo, dia 19 de janeiro, às 14 horas. E o encerramento na quarta, dia 22 de janeiro, às 14 horas também. E cara, fica ligado, porque os 150 primeiros a adquirirem vão ganhar um super bônus que eu tô preparando. Esse bônus inclui acesso a três lives privadas que eu vou fazer pra trocar ideia com vocês. Uma delas vai ser pra tirar dúvidas, perguntas e respostas. A outra vai ser pra fazer análise dos trabalhos enviados por vocês. E na última eu vou dar dicas de marketing, dicas de divulgação pessoal, de como se projetar no mercado. Além disso, os 150 primeiros também vão entrar numa lista pra receber stories VIPs, ou seja, stories que só vocês vão receber. Onde eu também vou tirar dúvidas, vou dar dicas, e lá vocês também vão poder votar, participar de enquetes pra escolher a pauta dos próximos vídeos do canal durante esse período. Então corre lá, clica no link que tá aqui embaixo e adquira o seu. Valeu! Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu artbook pra vocês. É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019. Ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano. Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz pra presentear vocês. Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução, mas não são só as tatuagens. Esse livro digital vai contar com várias informações técnicas, curiosidades. Então, por exemplo, quais agulhas eu utilizei, o tempo e a quantidade de sessões que demorou pra fazer cada uma dessas tatuagens. E o que eu acho mais legal, né? Uma coleção de imagens, incluindo as referências que eu utilizei, alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes, a arte final pronta e também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei pra fazer o decalque. Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali pra cada um desses projetos. Ou seja, é como se fosse um grande making of, só que em formato de livro digital. É um PDF que eu tô disponibilizando. E cada projeto é apresentado da forma como foi concebido, na íntegra. Desde os rascunhos iniciais, até como eu falei, a arte final. E, claro, a versão pronta, né? A versão que foi pra pele ali. E pra você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão pra você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir pra deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Porque são cinco vídeos por semana, é bastante conteúdo. E assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, porque eu posto quase todo dia nos stories. Um material complementar é esse aqui. E você vai poder acompanhar tudo o que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado. E agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é quarta-feira, são 6 horas e 10 minutos, eu tô aqui em casa. E ontem foi dia de fazer mais uns flashzinhos old no antebraço do Pedro. No antebraço e no começo do braço, acima da dobra do cotovelo também. Eu mostrei aqui no vídeo da semana passada, acho que retrasada na verdade, que ele foi lá no estúdio pra começar um fechamento todo com flash de old. E a gente desenhou de caneta, distribuiu ao redor do braço dele, de acordo com o espaço disponível ali, encaixou bem vários desenhos que ele queria fazer. Eu desenhei lá na hora e ele saiu com boa parte do antebraço já fechado, faltando só alguns buraquinhos. Então ontem ele retornou pra gente terminar de fechar, ele chegou a pensar em mais algumas imagens que ele queria colocar ali, me trouxe umas referências variadas. E aí a gente fez o mesmo trabalhinho. As outras que a gente fez ainda estavam terminando de cicatrizar, tava ali descascando já a pelezinha, mas já dava pra tatuar ao redor ali sem interferir muito. O que a gente fez foi a mesma estrutura. Eu desenhei de caneta no antebraço dele, só pra marcar mais ou menos o formato de cada área. Tirei o molde num contact individualmente, pra eu poder jogar no artboard ali do Sketchbook Pro na hora de desenhar e já fazer as artes exatamente no formato que a gente precisava pra encaixar em cada buraquinho que ele queria preencher no braço. Então tinha dois desenhos maiorezinhos. Um deles era uma garrafa com uma corda enroscada, uma garrafa com pergaminho dentro. E essa corda ia passar por um determinado espaço ali do braço, ia prender num outro flash, no cabo de um punhal que a gente tinha tatuado, passar por um outro espaço ali em cima do cotovelo e terminar numa chavezinha que ia preencher um outro buraquinho que ele queria ali. Então só ali já tinha uma parada bem específica pra encaixar. Na parte da frente ali, bem na dobra do braço, tinha um espaço que ele ia encaixar também uma mão segurando uma carta, que também foi bem específico pra aquele formatinho ali, pra preencher bem aquele espaço. No punho tinha sobrado uma tirinha, um espacinho mais ou menos de dois dedinhos ali, que a gente colocou também um desenho de duas mãos, aquele aperto de mão, bem característico também que rola muito de flash de Wood School. E fora isso, tinha mais alguns preenchimentos que ele queria fazer, mas aí era basicamente de acabamento, aqueles famosos fillers, que são uns desenhozinhos bem simples pra preencher espacinhos, buraquinhos, que a gente fez no final. A gente fez caçando mesmo esses buracos e preenchendo com como se fossem asteriscoszinhos, aqueles losanglos que é como se fossem um brilhozinho meio que de luz, de estrela, os pontinhos, tudo isso pra criar uma peça integrada, uma linguagem que vai permear todos esses flashes e faz muito sentido ali dentro da estética do Wood School. Esses desenhos maiores eu tracei tanto com uma Liner 15 e tanto com uma Bucha 15, variando ali de acordo com a necessidade da espessura. Então esses maiores eu tracei com a Bucha e menorezinhos com a Liner 15, que eu tava usando, que era um cartucho que é bem fininho, na verdade. Ele não é tão grosso quanto outras marcas, então eu usei ele, mas ele na verdade tinha uma espessura mais próxima de 1 a 11 ali, por exemplo. Não é que nem a Liner 14 da Hornet, que eu usei antes de que faz uma linha já bem mais espessa. Isso até pra mostrar que varia muito de acordo com a marca, com o fabricante aí que você tá usando. E a intenção aqui na verdade era manter na mesma espessura do que as outras tatuagens que eu fiz nele, pra ficar ali tudo se conversando, tudo dentro da mesma linguagem, da mesma estética. O resultado final é esse aí que vocês estão vendo na tela. O braço tá basicamente fechado da parte do meio do bíceps pra baixo, assim. E agora ele vai voltar em breve pra gente terminar essa parte de cima do ombro e da parte interna do bíceps. Na parte de cima ele já tem umas ideias, então quando ele voltar eu mostro aqui pra vocês, beleza? Eu vou lá agora e depois eu volto. Falou! Hoje é sexta-feira, são 10 horas e 53 minutos. E ontem à noite eu sentei pra adiantar uma arte, começar na verdade o concept de uma arte do meu próximo fechamento de costas. O Vitor, que é um cliente que já fez alguns trabalhos nisso comigo, menores e tal, em Black Work, ele chegou com esse projetão que ele quer fazer de uma hana pra fechar todas as costas de uma vez, assim. Ele é uma referência bem interessante, que é bem puxada pro tradicional, assim. A gente até trocou uma ideia sobre a aplicação ou não do vermelho, porque ele tem uma pele bem morena, assim. Então ele tem até uma tatuagem no corpo dele colorida que eu cheguei a ver. Eu vi o resultado que dá sobre as cores, fica um pouco mais queimado, assim, né? Fica um pouco menos view. Mas o tom de pele dele ainda aceita algumas cores. Então a ideia é criar uma arte que tenha um tom mais forte de vermelho, assim como na referência. Que a vantagem é que um trabalhinho oriental é totalmente chapado de cor e uma cor escura sólida recortado pelo preto. Isso deixa bem mais contrastado e é mais fácil, assim, de pegar do que fazer vários efeitos, de DHD e tudo mais. Então a gente vai estudar com calma ainda. Eu vou fazer a nossa versão colorida e na hora a gente vai ver se vai abordar em preto e cinza ou colorido. Mas a princípio, a ideia é se aproveitar da possibilidade de tonalizar ainda o desenho. Pra ele poder ter um tom predominante aí, ainda que a gente deixe mais áreas de luz e tudo mais. Eu faço as adaptações necessárias. Mas a gente tem pra rascunhar com base em algumas referências. E como eu tenho uma pegada mais puxada pro Neutrade, menos tradicional. Eu cruzei com algumas referências minhas que tivessem um pouco mais de detalhes. Um acabamento um pouco mais rebuscado. E aí eu parti daquele aplicativo que eu já falei algumas vezes aqui que eu uso de referência, às vezes, de anatomia ou hand. Que tem um modelo 3D de várias coisas. Rosto, mão, de homem, de mulher. E aí, no caso aqui, eu usei uma referência de caveira. Pra colocar na posição que eu queria. Eu queria fazer um ângulo visto de baixo pra cima. Pra aproveitar melhor o formato da caveira nas costas. As costas dele tem a parte de cima do ombro meio largo. Então, a ideia é que essa máscara da Honey, olhando pra cima, a gente consiga detalhar mais a face dela. Porque se ela estivesse olhando pra baixo, que nem na referência dele, ela ia ficar toda muito comprimida dentro da parte que tem aquela dobra interna das costas. Nessa parte de baixo. E ela ia ficar muito fechada ali. Então, a minha ideia era aumentar, né? Jogar ela pra cima. E tem uma tatuzinha ali abaixo do pescoço dele. Que ele quer fazer uma cobertura. Aproveitar esse trabalho pra fazer uma cobertura. Como a Honey tem os cabelos pretos na parte de cima, é um desenho muito grande. Ficou fácil posicionar uma área escura ali naquela região. Então, eu já fiz o ângulo pensando onde vai ser esse encaixe, mais ou menos ali. E aí, no aplicativo, eu posicionei a caveira. Fiz o molde da luz ali, mais ou menos como eu queria. Minha ideia era deixar ela vermelhona. Uma cor mais tradicional ali da Honey. Com uma contraluz ali, meio cinza azulada do outro lado. Joguei lá no 7book Pro. Comecei a raspunhar bem simplesão, assim. Pra só passar o concept mesmo. Ter a ideia do formato. Basicamente, foi um trabalho de adaptar a anatomia da caveira. Pra o que seria as feições, os detalhes da Honey. Como eu já tinha o molde do ângulo, do tridimensional que eu queria. Eu fui desenhando essa máscara, esse rosto do demônio, na face da caveira ali. E aos pouquinhos foi nascendo o resultado dessa extrapolação aí. Fui dando esses efeitos de tridimensionalidade. E depois fiz um mapa, um estudo bem rápido de cor. Só pra mostrar mais ou menos como seria a minha abordagem. E um fundinho ali, nessa pegada do oriental. Com aquelas manchas de cinza que são tipo ondas. Coisas assim, de água, de vento e tudo mais. Mandei pra ele ontem. Ele curtiu, aprovou. Pediu pra eu fazer alguns detalhes, algumas alteraçõezinhas. Então eu vou voltar ainda nesse projeto aqui. E mostro pra vocês o que vai rolar. Beleza? E hoje foi dia de fazer mais uma sessão no fechamento do braço do Raul. Que tá fazendo um tema de universo comigo. Mostrei aqui nas sessões anteriores. Que na primeira a gente traçou tudo de sumi. Pra fazer a marcação. E depois na segunda sessão eu comecei pelo ombro dele. Fazendo lá já a pigmentação, a pintura final em blocos. E aí eu comecei fazendo uma galáxia que tem ali bem no ombro. E uns planetas em volta. E fui descendo. Então a gente tinha deixado pronto toda a parte externa do braço dele. E hoje foi a vez de fazer a parte interna. E a parte de trás. Ou seja, fechar a meia manga dando a volta. Terminando essa parte espacial aí do cenário. O projeto todo vai ser uma paisagem que vai desde a parte de cima de uma galáxia. Passa descendo, passando por alguns planetas. E ao descer mais passa por umas nuvens, pelo céu. E entra numa paisagem que tipo na parte interna do antebraço. Vai ser uma praia. E aí na parte externa vai ser tipo uma cidade. Então tem essa transição aí do universo pras nuvens. Que foi basicamente o que eu fiz hoje também. Na parte de transição ali do braço. E descendo mais um pouco até onde tem um pôr do sol. Assim e tudo mais. A gente rotacionou várias vezes. Mudou de posição na marca e tal. Pra poder pigmentar atrás. Parte interna e tudo mais. E assim como na outra sessão um trabalho bem grande. Com variedades de cores. Mas como já tava tudo marcado no sum. Basicamente mapeando aonde é a divisão de cada uma dessas áreas. De acordo com a imagem que eu criei. A manipulação de fotos que eu fiz referência. Então eu já tinha mais ou menos um mapa de onde blocar cada cor. E aí tendo essa noção de onde blocar. Depois é só ir fazendo as transições. De acordo com o rebuscado você quer fazer o efeito. Já fica quase um livro de colorir aí. Sem linhas só. Na pigmentação. E aí eu fui rebuscando um pouco mais. Pra dar esse efeito um pouco mais real. Assim de fotográfico. As texturas do planeta e tudo mais. Então o resultado dessa sessão é esse que vocês estão vendo. Ainda faltam mais umas duas ou talvez três pra completar. E aí eu volto aqui e mostro tudo pra vocês. Beleza? Hoje é sábado. São seis horas e dois minutos e ainda pouco mais cedo eu sentei pra finalizar aquele projeto da Rania. Tava só num concept bem raspunhado mesmo. Então a ideia era passar limpo. Fazendo algumas melhorias, algumas alterações que eu conversei com o meu cliente. Entre elas mudar um pouquinho o acabamento do queixo que eu tinha feito num formato curvo. Como se fosse uma máscara oca. Então deixei ele mais sólido na parte de baixo. Como se ele tivesse volume mesmo. E adicionar umas flores de Sakura, de cerejeira, na composição junto ali com as ondas. Pra deixar mais rico, com um acabamento mais interessante. E de acordo com algumas referências também que ele tinha me passado. Então fui passar limpo. Basicamente criar um layer por cima de tudo. E ir fazendo as linhas na final. A linha bem finalizada direitinho. E depois fazer toda a parte de sombra. Com bastante atenção pra enfatizar bem os volumes. É um desenho que tem bastante relevo geométrico. Ainda mais fazendo nesse ângulo que eu fiz. Que é visto de baixo pra cima. Então eu tinha que caprichar bastante na questão da luz e sombra. Pra dar a ideia de profundidade e volume de cada uma das dobras. Das facetas ali da cara da Rania. Depois eu fui fazer o estudinho de cor. Joguei de novo a cor uniforme. Vermelho mais médio. Vermelho mais chapadão que tem ali dessa composição. E depois eu vim tonalizando um pouco das luzes e das sombras. Jogando um vermelho amarronzado nas sombras. Um rosado nas luzes. E dei um efeito também de uma luz artificial externa. Como se fosse uma luz noturna. Uma luz da lua. Uma coisa assim. Meio verde água. Mas ainda vou dar uma puxada nesse verde. Dar uma azulada nele. Enfim. Achar um tom legal ali pra fazer esse brilhinho diferenciado. Eu gastei aí mais ou menos umas 4, 5 horinhas finalizando esse projeto. E agora eu acho que tá bem apresentável. E tá realmente dentro do que é tudo que eu tinha imaginado pra esse próximo fechamento. Eu vou mandar agora pro cliente. Vou mandar pro Victor pra ver se ele gosta. E aí eu só vou dar essa resposta pra vocês nos vídeos da semana que vem. Beleza? O vlog dessa semana vai ficando por aqui. Essa semaninha foi um pouquinho mais curta. Porque eu voltei de São Paulo. Tinha muita coisa pra resolver do lançamento do meu workshop. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você gostou não esquece de dar um like. Se inscreve no canal se você tá chegando agora. São 5 vídeos por semana. É bastante coisa. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado pela audiência. Valeu. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse. Se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela. Dá um like no vídeo que é muito importante. Compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia. E por último dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. E por último dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela.